Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a digitação e a entrada de dados. Assim como no Squatch nós utilizamos objetos, sensores, para identificar o texto que a pessoa está digitando, nós vamos agora fazer por meio do Python a forma de entrada de dados, de entrada de texto. Ou seja, a digitação e a exibição de dados. E como é que eu faço isso? Vamos apagar aqui e vamos criar um novo programa. Então vou colocar aqui, sempre deixar aqui o coding, o TF, o formato de arquivos. E aqui, nome é igual, vamos fazer para que a pessoa digite o nome, digite o nome, digite o ano que a pessoa nasceu. E eu vou printar na tela a idade. Veja, eu vou calcular a idade. Legal, né? Então vamos lá. Nome. Aí eu quero fazer o quê? O nome, o conteúdo de nome vai ser a entrada, o input. Tá? Digite. Aí eu vou printar na tela uma informação para o usuário. Digite o seu nome. Pronto. Digite o seu nome. Vai ficar piscando na tela esperando o nome ser digitado. Agora o ano de nascimento. Eu vou colocar aqui, nascimento. Tá? É igual a input. E aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Preste atenção, o nome é caractere. Então, a partir do momento que a pessoa digita, o pai, então automaticamente já coloca como caractere. Sendo que a idade, o ano, ele precisa ser o quê? Precisa ser inteiro. Então, quando eu receber esses dados, eu preciso converter para inteiro. Então, basta eu fazer isso aqui, ó. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó, input. Digite seu ano de nascimento. Sendo que eu quero essa informação inteira. Eu coloco int, abro parênteses, fecho aqui, ó, parênteses no final. Tá? E agora, o que é que eu faço? Eu tenho o nome e tenho a idade. Agora com o programador. O usuário já fez a parte dele. Agora eu vou colocar a idade. E idade é igual a 2020 menos nascimento. Para calcular a idade. E agora eu vou printar na tela. Fulano de tal tem tantos anos de idade. Vou colocar aqui pro int. Pro int. Vou colocar nome. Eu quero que apareça o nome da pessoa. Nome, não é? Fulano de tal tem, vou colocar aqui, vou colocar aqui, fulano, a sua idade em anos vale, vou colocar aqui, ó, vale, dois pontos, fecha aspas, e coloco a variável idade, tá? A variável idade. Vamos colocar agora aqui, rum. Digite seu nome. Vou colocar aqui, Luiz Gustavo. Digite o ano do seu nascimento, 1989. A sua idade vale 31 anos. Agora eu vou colocar aqui. Obrigado.